O meu nome é Braga, a minha vida é uma arte. O artesão Jaime de Almeida Braga iniciou sua carreira no dia 15 de novembro de 2011, inspirado nos quadros da artista argentina Graciela Grassi, cujas obras eram feitas com a técnica de sobreposição em madeira. Após dois anos de dedicação à arte, Braga já produziu mais de 200 quadros, utilizando madeira reciclada, entre eles, três obras que representam a cidade de Jaú no mapa cultural do estado de São Paulo. Criou também o projeto Arte na Garagem, desenvolvido em parceria com escolas e voltado para que crianças conheçam sua técnica através de visitações e oficinas. Utilizando sua experiência como carnavalesco, o artista criou uma obra inovadora, o primeiro quadro duas faces usando sobreposição em madeira. A obra Violeiro e Repentistas foi criada a partir da xilogravura do cordelista João Gomes de Sá. A obra Violeiro e Repentistas foi criada a partir da xilogravura do cordelista João Gomes de Sá. A obra Violeiro e Repentistas foi criada a partir da xilogravura do quadelista João Gomes de Sá. A obra scattered poder dos dois dias tornados com escolas 2015 sem着imundo ao nosso cavalo. A ver da xilogravura do cordelista João Gomes de Sá. Uma das de themap서 f包括 minicultura fit salvamento até a proximidade, além daperingização fiaba que constitui os territórioskeles. Há muros que só a paciência derruba e pontes que só o carinho constrói. Há muros que só o carinho constrói.